O meu pai tinha de tudo, mas hoje já não tem nada É serança, é serança, é serança, é nossa tio É serança, é serança, é serança, é nossa tio Esse caminhão, meus tio, pertenceu ao meu pai Esse caminhão, meus tio, pertenceu ao meu pai Essa machamba, esta casa, este gato Essa machamba, esta casa, pertenceu ao meu pai Devolva-te, devolva-te, devolva-te Pertenceu ao meu pai Devolva-te, devolva-te, devolva-te Pertenceu ao meu pai O meu pai tinha de tudo, mas hoje já não tem nada O meu pai tinha de tudo, mas hoje já não tem nada É serança, é serança, é serança, é nossa tio É serança, é serança, é serança, é nossa tio Devolva-te, devolva-te, devolva-te Devolva-te, devolva-te, devolva-te Devolva-te, devolva-te Devolva-te, devolva-te, devolva-te 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 Obrigado.